Fala meus amigos, estamos de volta aqui para o segundo vídeo do canal e desta vez vamos continuar a nossa Master Liga galera Eu queria fazer uma correção, primeiro que é PES 2019, não PES 2009 né, orelha seca E segundo, que eu não lembro o que era que eu queria corrigir Mas enfim, vamos lá, vou colocar aqui os Renefones e vamos lá para a nossa Master Liga Então a gente está aqui, a gente conseguiu aí, conseguiu não né, na verdade não saímos do 0x0 no primeiro jogo Então a gente vai aqui, vamos avançar aqui e vamos para a segunda partida, que é contra o Milan Que perdeu o primeiro jogo por 4x0 galera, isso aí velho, tomaram um pau E quem sabe dessa vez, eles não tomam um pau nosso né Vamos ver aí, o que a gente vai conseguir tirar de resultado dessa partida Ah, eu lembrei a coisa que eu queria corrigir Eu tinha colocado 6 minutos a partida para ficar próximo do FIFA Mas aqui no PES ele não é 6 minutos cada tempo, deu 6 minutos, é o jogo topo se não me engano Então depois eu vou mudar isso daí, eu vou voltar para os 10 minutos originais tá Então aí já, já estão os dois times aí prontos, prontos para entrar em campo Cara, a narração do Milton Leite também, eu falei no primeiro vídeo, mas tá muito boa né Tá muito legal Olha o mestre aí ó, Fepir, entrando em campo aí A área de eu ainda fico impressionada, graças a Deus, é muito boa, é muito boa E vamos lá, eu já vou cortar aqui, vamos dar o pontapé inicial aí, a bola é nossa Pela roubada de bola, olha a chance, olha lá, olha o primeiro gol saindo galera Vai bater para o gol, bateu bonito Que defesaça, velho Eu pensei que a gente ia conseguir sair, fazer nosso primeiro gol aí na Master Liga E foi por pouco, hein Quase 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 Opa, meu cérebro aí não, que cagada né Quase que Isso aí, rato Ai, 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 ai Bela roubada de bola Olha lá embaixo, passou bonito Pediu a bola, recebeu Veio cruzada da entrada da área Ai, ai Sobrou, irmão Quase que a gente consegue chegar ali naquela bola Mas ainda sobrou A bola vem para o Leão A bola aí cruzada na área Tira a zaga Sobra de bola ainda é nossa Pressão total, hein, galera Caraca, velho Armando o contra-ataque para o Milo Ufa E vem o Fekir Toca no Fekir Não, mas ainda não assim É, toca direito, pô É agora É agora Agora a hora do gol Vai, Fekir Vai, Fekir Ele viu também Caraca, velho Vamos dar essa bola na área Então Olha, as coisas foram pensadas Tá bom Estamos em cima Estamos em cima Estamos muito melhor do que no primeiro jogo, hein Bolão, bolão Olha ele passando O que que é o Fekir Vai, bateu para o gol Bateu de longe Bateu fraco no meio do gol E fim de primeiro tempo Zero a zero, galera Nós jogamos muito bem Criamos duas oportunidades aí Que, cara, não entrou Sei lá como, bicho De dó Mas olha lá A posse de bola 67% de posse de bola Com três chutes a gol Do nosso time Contra 33% de posse E um chutezinho Do Milan Vamos aí já para o segundo tempo Vamos começar Sem substituições E bora para o jogo Que bolão Boa bola É agora É agora Nossa Não entra, cara A bola não entra Que que é isso, meu Não é possível Olha que cruzamento Na medida Isso não foi cruzamento Foi um passe Olha Tirou tinta da trave, cara Que pecado essa bola Não entrar, hein A bola não é nossa Vamos para cima Olha a posição Nossa Passou bonito Percebeu Os dovidores Bateu Como é que faz gol Nesse negócio Fala para mim Olha, cara Vou tentar agora Descanteio, né Vamos mandar a bola Para a área Vamos ver como o time Se comporta Após a substituição Primeiro pau Rapaz Passou perto Que cabecear Essa bola, hein Bola ainda é nossa Olha, Lidia Passou bonito Recebeu no meio Ai, abriu para bater Fui travado Puta Olha lá Sei quem que é Que está em choque Aqui Se é o Milo Ou se é a gente Que está no desespero Para o nosso primeiro gol Aqui na competição Mas vai vir agora Com o Fiqui Vai, Fiqui Agora, Fiqui Vai fazer, Fiqui É gol É gol E quem? 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 É o cara, né, velho É o cara do nosso time Puta Rapaziada Que alívio Que alívio Ah, moleque Boa, Fiqui Bolaço Agora chega Junto Para comemorar Puta Golaço Nossa O que passa Isso caralho Tá bem Olha o dia Caramba A marcação Tinha chegado Já Que golaço Que golaço 1 a 0 Para o Leão Em cima do Milo Maravilha Nossa O cartãozinho Doido Que tomei Que besteira Que eu fiz Eu pensei que ele ia cortar Olha Olha Falta pra caritão Não tem jeito Uh, rapaz Não perde a bola aí não Ah, não acredito Não acredito Gol O que o Rift Não tem jeito O Rift Também aqui, cara Puta Que deslista Cara Não acredito Nossa, a camisa Deu É muito lindo É Que do Idiota Cara Olha Ele tinha roubado A bola Olha Ele perdeu A bola Nossa Nossa Caralho Caralho A bola Foi um enviado Ele fez o primeiro Deu Zinho Falou Deu 1 a 0 Vamos lá Vamos que ainda tem jogo Ainda dá 1 a 1 Rapaz 1 a 1 Rapaziada Uma falha Impressionante Da nossa zaga Deixamos a vitória Escapar Por entre os dedos Caramba Vamos ver como é que ficou Aí Os 58% De posse de bola Contra 42 Tivemos 7 chutes Tivemos 7 finalizações Jogamos bem pra caramba Fekir Foi o jogador da partida E mesmo assim Empatamos Novamente Cara O Anderlecht Que tinha ganhado a primeira Do Milan Pelo menos Ele perdeu Ele perdeu E Nós tínhamos empatados Com o Benfica E o Benfica ganhou Deu uma embolada Que legal O Benfica subiu Para 4 pontos O Anderlecht Ficou em segundo E com 3 E nós em terceiro Com 2 pontos O Milan Ficou Quando permanece ali Em quarto É Bom Temos chances ainda Temos Boas chances Já vamos Socar O Que Esse é um relatório Sobre desenvolvimento Vamos embora Vamos pro próximo jogo Agora é um jogo De vida ou morte Hein cara Agora é um jogo Perigosíssimo Deixa eu ver aqui As informações A situação do jogador Você pode A condição Estar os jogadores Acreditos Que os jogadores Mastucados Os suspensos Não podem ser escolhidos Para a próxima partida Além disso Jogadores que foram Convocados Para a seleção Ficam cansados Depois de partidas Racionais A resistência Deles Então o Fikir Tá legal Pô Tá legal Ele foi pra seleção Cara Nossa Meu Outra hora Ele foi suspenso Com mais um cartão Meu A gente tá E agora Vai jogar desfalcado É isso Vamos ver aqui A próxima partida Não Ainda não Não tá desfalcado Acho que a galera Foi, jogou e voltou Vamos ver aqui Como é que Como é que eles estão Só tem um jogador Aqui que não tá Muito bom Você tem que Colocar o Do Maia aqui E o restante A gente vai continuar Com o mesmo Vamos lá Restante do time Igual Beleza Rapaz Eu tô apreensivo Eu tô apreensivo Menino Vamos pro jogo Olha lá Olha aí A danada Taça bonita Taça É o Guilherme É o Guilherme Bom leite A galera Entrando Os jogadores Entrando em campo Ali ó A taça Logo à frente Ele foi Jair Mas beleza Vamos lá Vamos cortar aqui Vamos pro jogo E vamos ganhar Né A torcida Está animada A bola por cima É batido O gol É o cara A gente tá jogando Bele A gente tem que aceitar Essas finalizações A gente não pode ficar Perdendo esse tipo De gol não Olha A gente não pode Ficar perdendo Esse tipo de gol O jogo do Milan A gente tomou O golzinho Cagadaço deles Realizaria uma falha Sinistra Da nossa marcação Mas a gente perdeu Muito gol Se não tivesse feito As oportunidades Que tivemos Com certeza O resultado Teria sido diferente Nossa Caramba Que canhão Que paulada Quase A gente tomou Que paulada O golão do Fikir Rapaz Como joga Esse menino O Zaque em cima Dominou Bateu Rasteirinha Quase Que jogada Que jogada Olha que top Do Copa É Porque Fiz ali A jogada Sozinho Olha Dominou Bateu No cantinho Rasteirinha Mas bateu Fraco Vai dar trabalho Para o goleiro Vamos lá Para cima Rapaziada Vamos fazer Um golzinho O golzinho O golzinho De cabeça Surgiu O cabeção Para o chão A gente veio Sozinho Nossa Ainda bem Que eu Compoi Gente do céu Quero nem ver Quero nem ver Vou conectar E vou para cima Que eu preciso É esse jogo Aqui É isso Final de primeiro tempo 1 a 0 Perderam o goleiro 1 a 0 Cara Que jogo Que jogo Vou nem ver Estatística Nem nada Eu quero o segundo tempo Que vai ser de virada Essa bola sobra Para o cara Eu não acredito Vamos ver Sabe aquele silêncio Três partidas Três derrotas A gente vai ter que Deixar o time Não vai ter gente não Que inicio Mais um E a fatura Fica praticamente Liquidada 2 a 0 Para a volta O Fala Caralho A gente perde É galera Tá fora Não faço não Três partidas E três derrotas Será que a gente vai conseguir Dar a volta por cima? Como será que vai ficar Essa nossa Master League Aqui Será que a gente vai conseguir? Ó Ó Opa Ó a luz Se a gente não virar E perder Pelo terceiro jogo Consecutivo O que vai acontecer Com o nosso time? Fica aí comigo Se inscreve aí no canal Acompanha a série aí Que você vai ficar sabendo Olha ele deu o bolão Vai Fekir Vai Fekir Ah Não acredito Não acredito Que ele perdeu esse gol Cara a cara Com o goleiro Ah Fekir Como que você perde Esse gol Meu irmão Olha Que isso Cara A gente precisando Do gol Era o gol da partida Velho Não Aos 87 Cara Você perdeu Uma bola dessa Agora hein Ah Agora Nada Não conseguimos Fazer aí A substituição É galera Com tristeza Muita tristeza Que Não deu Não deu pra nós A subiço de temporada Foi péssimo 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 A Internacional Champions Cup Não deu O nosso time Tá bem Na verdade Tá igual Da real É bem perfeito Infelizmente Não conseguimos Um bom resultado Temos aí De dois empates De uma derrota E agora O que será do Leão O que será do Leão Conseguimos Vamos conseguir Dar a volta por cima Vamos conseguir Levar esse time Ao topo Olha lá O Milan E o Benfica Empatou Nós perdemos E a classificação Ficou assim Nós ficamos em terceiro O Benfica em segundo O Anderlete em primeiro E o Milan Coitado Coitado nada Na verdade Ele ficou com Um saldo de gol De menos quatro Mas a pontuação Mesma que é a nossa Complicado Mas enfim Será que a gente Vai dar a volta Por cima Vamos conseguir Mexer nesse time O que a gente Vai trazer de reforço Para saber tudo isso Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Compartilha nas redes sociais Nos ajude a trazer O conteúdo para vocês Beleza Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu galera Um abraço Tchau 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 Tchau